Recentemente a Capcom lançou um questionário para basicamente falar de Resident Evil com os seus fãs. A ideia da empresa era entender como cada fã se relaciona com os jogos da série. Entretanto, lá no fim deste questionário, uma pergunta chamou muita atenção dos fãs e deu muito pano para a manga. A Capcom vai direto ao ponto e pergunta ao fã que podia inclusive deixar um texto sobre o porquê da escolha, qual dos Resident Evil clássicos eles gostariam de ver refeito nos moldes atuais? Ou seja, receber um remake. E é claro que muito provavelmente muitos fãs responderiam então Resident Evil Code Veronica, que é um remake que a gente pede há muito, mas muito tempo mesmo. Eu quando faço lives, cara, é uma das coisas que eu mais escuto ali no chat. Inclusive, galera, no passado, acreditava-se que a Capcom poderia desenvolver então os seus remakes não apenas na ordem original de lançamento, mas também na ordem cronológica da lore. Ou seja, galera, depois então de Resident Evil 3 Remake, viria então automaticamente Resident Evil Code Veronica Remake. O que inclusive seria muito bom para o título, porque mais pessoas conheceriam então a história de Resident Evil Code Veronica. Porque a gente sabe que lá no início, né, ele teve o seu lançamento prejudicado, por assim dizer, justamente por causa de uma parceria temporária entre Capcom e SEGA. Essa parceria fazia com que este jogo fosse lançado exclusivamente para o Dreamcast, que era então o console da SEGA. E por este motivo, poucas pessoas tiveram acesso a este jogo lá no lançamento. Outro ponto que faz Resident Evil Code Veronica não ter a mesma popularidade de seus antecessores é que o game, apesar de canônico e seguir de maneira perfeita os eventos da Mansão Spencer, né, lá em Resident Evil 1 e o arco de Recon City em Resident Evil 2 e Resident Evil 3, o game não entra no hall de jogos numerados, e sim ele entra apenas como um spin-off de peso. Ou seja, com muita, mas muita lore relevante. Para se ter uma noção da importância de Resident Evil Code Veronica, é que ele se passa três meses, galera, apenas três meses depois da explosão da cidade de Recon City. Ou seja, ele é uma sequência diretaça dos eventos, então, que culminaram na destruição da cidade. Ou seja, é um Resident Evil genuíno. Inclusive, é um dos melhores Resident Evil que a Capcom já lançou aí em termos de história, em termos de lore, na minha opinião. Mas a gente sabe que a Capcom resolveu pular o jogo e lançar primeiro, né, o remake de Resident Evil 4. O remake não tem nenhum problema nisso. Acontece que a Capcom, na minha opinião, ela perdeu uma oportunidade de levar essa história, né, Resident Evil Code Veronica, ao grande público, né. Porque este jogo, ele foi, digamos assim, prejudicado no passado e foi prejudicado então agora. Não custava nada, né. A Capcom lançar o Code Veronica primeiro, depois Resident Evil 4 remake e organizar a lore de uma maneira mais coesa. Mas aqui é o Zé Lorinha, o fã de Resident Evil, falando, deixando o coração falar. Mas enfim, galera, mas enfim, parece, parece que nem tudo está perdido para Resident Evil Code Veronica. Porque, novamente, novamente, um rumor barra vazamento está vindo diretamente do Reddit para dizer que a Capcom está sim desenvolvendo um remake para este jogo. Entretanto, porém, todavia, como vocês estão carecas de saber. Acreditar nisso é sim colocar a sua conta em risco. Aliás, eu quero falar em um próximo vídeo sobre esses vazamentos que acontecem a todo momento aí. Mas ainda não é o momento. De qualquer forma, um usuário do Reddit, então, resolveu compartilhar essas informações e trouxe muita, mas muita coisa interessante que a gente vai comentar a partir de agora neste vídeo. Por isso, sem mais delongas, vamos diretamente a essas informações porque eu já me enrolei muito aqui. Segundo este usuário, a Capcom estaria desenvolvendo este jogo desde o ano de 2021 e quem estaria responsável, então, por este desenvolvimento era a M2. A M2, aquela mesma que desenvolveu o famigerado Resident Evil 3 Remake. Ele mesmo, o não aceito Resident Evil 3 Remake. O usuário seguiu dizendo que este jogo vai ser anunciado no ano de 2024 para ser lançado no ano de 2025 e vai trazer áreas novas além daquelas que a gente já viu no jogo clássico. É bem coisa de M2 mesmo. Um ponto interessante a ressaltar, então, baseado nesses rumores barra vazamentos, é que aquele questionário que foi feito, então, pela Capcom, né, sobretudo aquela última pergunta lá sobre quais remakes a gente gostaria de ver no futuro, nada tem a ver, então, com Resident Evil 4 do Verônica, porque, segundo o vazamento, né, ele estaria sendo desenvolvido há pelo menos dois anos, né, lá no ano de 2021. Então, aquela pergunta, né, que a Capcom fez, não tratava-se, então, de Resident Evil 4 do Verônica, e sim, de outro remake de Resident Evil, olha só que coisa interessante. Já dando sequência aqui a este vazamento, ele dá conta de que Resident Evil 4 do Verônica seria consideravelmente maior que a sua versão original. Este jogo, né, o remake, né, o suposto remake, teria pelo menos de 14 a 15 horas de duração. É um tempo muito bom, né, para um jogo de Resident Evil. A introdução seria, então, de certa forma, expandida e iria tratar, então, de alguns pontos com a Claire antes mesmo de ela invadir a base, então, da Umbrella Corporation. Aí, depois, sim, ela seria sequestrada. Um ponto que eu achei bem bacana nesse vazamento, sempre tem alguma coisinha muito bacana, né, por isso que eu acho que é os fãs que fazem essas brincadeiras para mexer com a cabeça de outros fãs, né, porque, se liga só, a introdução será expandida e apresentará as pesquisas do apartamento de Claire, Claire invadindo a base e também algumas narrações recontando eventos de jogos anteriores. Me lembrou um pouco aí o comecinho de Resident Evil 4 Remake, né, onde o Leon fica narrando alguns eventos do passado. Algumas coisas óbvias foram ditas aqui que o jogo vai ser, então, vai ter, então, áreas redesenhadas. É um remake, obviamente, isso aconteceria. O jogo teria como base, então, a RE Engine, que é a engine oficial da Capcom e, em termos gráficos e de jogabilidade, seria muito parecido com os últimos remakes da Capcom, né, ou seja, 2, 3 e 4 Remakes. A partir daqui, cara, este vazamento, ele começa a ficar realmente muito estranho porque ele começa a falar de lore. E quando se fala de lore, né, da maneira que eles tratam aqui, fica praticamente comprovado que isso é fake porque, cara, isso é mais uma fanfic do que um vazamento. Porque isso que eles falam aqui é praticamente o jogo todo e é muito difícil tu imaginar que a Capcom vá deixar vazar tudo isso. Como, por exemplo, segundo eles, Rodrigo libertará a Claire e devolverá os itens que foram confiscados. Para quem não sabe, Rodrigo é aquele cara que solta, então, a Claire lá do cárcere, né, o carcereiro, né, por assim dizer. Mas, na verdade, Rodrigo, né, ele participou, então, da captura da Claire, então, quando ela invadiu o terceiro laboratório da Umbrella Corporation e daí sim levou ela para a Ilha Rockford. Obviamente, a história dele é um pouco mais profunda que isso, mas aqui, nesse vazamento em questão, é isso que você tem que saber. Ele é aquele carinha, então, que solta a Claire da cela. E não para por aí. Rodrigo também dará ao jogador missões secundárias oferecendo itens como recompensa se você as cumprir. Ou seja, galera, eu não acredito realmente... Cara, isso aqui chega a ser bem engraçado, na verdade, porque, na sede de fazer um vazamento interessante para que você acredite e te convença, os caras acabam criando tantas coisas impossíveis, né, de serem vazadas, né, que, como eu já disse aqui, parecem mais uma fanfic e vai ficar pior. Steve não é mais um adolescente, mas sim um adulto de 18 anos. Seu papel será consideravelmente expandido, pois ele será jogável em mais sessões e também seguirá Claire em algumas partes, permitindo que o jogador acesse áreas anteriormente inacessíveis. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Eles dão detalhes muito minuciosos de como vai ser a história do jogo, como vai ser detalhes totalmente internos que deveriam estar guardados às sete chaves, seguindo um padrão, então, desses vazamentos que vêm do Red e também do 4chan. Então, cara, como eu já disse para vocês, isso vale mais como uma fanfic do que como um vazamento. Mas não parou por aí. Segundo este vazamento, uma barra de ansiedade vai ser adicionada a Claire e também ao Steve, juntamente com um novo tipo de erva de cor laranja, que servirá para reduzir os níveis de ansiedade. Altos níveis de ansiedade resultarão em várias desvantagens, como alucinação e visão distorcida. Vocês percebem, então, que os detalhes vão realmente a fundo em detalhes que, cara, como eu já falei para vocês, é muito difícil que vazem. Então, por isso que eu estou agindo nessa nova temporada aqui do canal com muito mais análise em cima desses vazamentos que vêm, então, desses fóruns, para poder passar para vocês a melhor opinião. Segundo este vazamento, Alfred não se vestirá mais como Alexia. Em vez disso, ele será um clone da verdadeira Alexia. Isso é muito estranho, né? Na minha opinião, não soa legal, porque na lore original, então, os dois são irmãos gêmeos, ou seja, eles foram gerados pela mesma mãe. Mas segundo aqui, então, essa história de irmãos gêmeos cai por terra e a Alfred seria, então, um clone de Alexa. Por que isso é estranho? Porque na história original, né? Na lore original, eles foram criados a partir de uma experiência de Alexander Ashford, que retira, então, do corpo mumificado de Verônica um material genético, né? Ou seja, um DNA, e cria, então, as crianças a partir de uma barriga de aluguel, né? E dá, então, o nome deste projeto como Projeto Code Verônica, que faz, então, uma referência ao nome deste jogo. É uma história realmente muito interessante. Vale muito a pena que você confira. Jogue o jogo, né? Agora eu vou te falar uma coisa que não me surpreende em nada vindo desses vazamentos. Segundo eles, o jogo também vai ter um perseguidor. Todo vazamento que sai de Resident Evil, os caras colocam que vai ter um perseguidor. Segundo eles, então, o T078, que é, então, aquele Tyrant que aparece em Resident Evil Code do Verônica, que quem traz, então, a mando de Alfred Ashford à ilha Rockford, é o Hank. Olha só que coisa mais interessante. Mas tudo tranquilo. É o mesmo Tyrant lá de Resident Evil 2, né? Só que com algumas diferençazinhas. Ele não tem, por exemplo, a roupa de proteção, né? Isso acaba sendo marcante pra ele, né? Acaba diferenciando um do outro. Mas, enfim, é o mesmo. De qualquer forma, né? Segundo este vazamento, este Tyrant vai ser um perseguidor, né? Igual, então, ao Mr. X lá de Resident Evil 2, né? Que novidade. Isso sempre tem no vazamento. Agora nós temos uma informação um pouco confusa, né, cara? Que faz uma menção a Obert Wesker, né? Segundo eles, aqui, né? Até aí tá tudo normal. Ele vai ter, então, um papel muito mais presente, né? Por assim dizer, então, neste remake, né? Vai, inclusive, deixar notas, então, durante ali a gameplay, né? Os famosos files. A partir daqui, fica meio estranho a coisa. Eles dizem que ele vai dialogar em cutscene com os irmãos. Muitos traduziram como seus irmãos, né? Só que aí já temos três coisas, né? Ele pode estar falando com uma organização, né? Que eles chamam de irmãos, né? Segundo aqui, a cutscene. Só que nesse jogo, temos dois irmãos, né? Temos dois pares de irmãos. Que são os Ashpors, obviamente. E também os Redfields, né? Então, tipo assim, tá muito confunda a parada aqui, galera. Então, por isso que eu digo pra vocês que a coisa é muito maluca. Mas, enfim. Por fim, galera. Por fim, uma adição. Aquela informação que eu falei do desenvolvimento desde o ano de 2021, né? Ou seja, há dois anos, esse jogo estaria sendo desenvolvido junto, né? Entre Resident Evil 4 Remake e Resident Evil 9. E olha só que coisa maluca, cara. Eu não acredito nisso, cara. Dificilmente a Capcom trabalharia com três jogos gigantescos. Diga-se de passagem. Como estes, ao mesmo tempo, né? Se bem que a M2, né? Segundo os vazamentos, estaria no meio, então, né? A M2 ficaria sozinha lá uma arma no Almoxerife criando, então, Resident Evil 4 Remake, né? Já fadado ao fracasso, então, né? Porque a M2 a gente sabe que a coisa é complicada. Enfim, galera. Esses foram, então, os vazamentos, né? Que dão conta de um desenvolvimento para um remake de Resident Evil 4 Remake. Antes de encerrar o vídeo aqui, eu quero deixar o meu file aqui para que você entenda mais ou menos a minha opinião sobre este assunto, né? Assim como todos os vazamentos do passado de qualquer outro jogo de Resident Evil, eu aprendi muito com esses vazamentos. Se você pegar, então, todos os meus vídeos pré-lançamento de Resident Evil 4 Remake, onde eu trouxe vazamentos, onde eu trouxe rumores, recebi vazamentos e por aí vai, e uma série de coisas, você vai perceber, assistindo esses vídeos, que 95% daquilo que foi vazado para Resident Evil 4 Remake era fake. Muito fake. Não aconteceu no jogo. Então, eu preciso usar, então, esse histórico, né? Esse padrão de vazamento para dizer para você aqui não dá bola, não dê bola para esse vazamento de Resident Evil 4 Remake porque isso aqui é fake. Baseado em tudo que a gente aprendeu, né? Em relação a vazamentos do passado. E por aí vai, vocês entenderam. É muito difícil que isso aqui seja verdade quando você se baseia no histórico do passado. O modo desoperante desse vazamento aqui ele é muito parecido com aquilo que a gente já conhece. For sure, Reddit, histórias mirabolantes, lore profunda, detalhes de gameplay e por aí vai. Não tem como isso aqui ser verdadeiro, né? Baseado em tudo que eu disse aqui para vocês quando você olha para o passado dos vazamentos vindo, então, desses fóruns. Enfim, galera, deixe a sua melhor opinião aí no campo dos comentários que seria muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. É um vídeo importante porque eu recheio ele de informações. Aqui você sabe como funciona os meus vídeos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e, obviamente, não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ficaria muito feliz se você fizesse isso. No mais era isso. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Foi.